Mais trabalho, cara. Que coisa, gente. A gente já começa assim, falando e tal. Chefe Leonardo Fernandes com a gente hoje. E ele colocou aqui pra gente já umas batatas. Não é isso, chefe? Isso, uma batata, chama de batata chips, batata portuguesa. Mas tá com casca e tudo. Isso, fica mais bonitinho, dá um design melhor. E vai ficar mais crocante. Assim, papai, você já colocou a caixa, pra que eu vou tirar? Inventar moda. Só lavar bem, ficar bem bonitinho. Lavou bem, fez... Olha, gente. Entendeu? Tudo de bom. Então, chefe, é contigo. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo ancho, que é o... Se você em casa, ah, não tem o ancho, não sei que carne é essa. Nada mais, nada menos, é o contra filé que vende no mercado. Tá. Só que essa é a parte mais da traseira, que ela é menos gordurosa, aquela parte de fora. A gordura dela, a gente costuma dizer que ela tá marmorizada. A gordura tá entranhada. É uma carne bem macia. Vou temperar logo ela aqui. E o conselho que eu dou é que você coma ela. Ou ao ponto pra mal passada, ou no máximo ao ponto. Senão você vai comer aquela carne... Tem todo um trabalho pra comer fibra queimada, né? Tudo de bom que tem na carne, você vai perder naquela... na fritura. Sal e pimenta do reino, bem simples, bem básico. Assim, eu sou da teoria do que menos é mais, né? O pessoal fica colocando um monte de coisa na comida, afinal você não sente gosto de nada. Aqui eu vou colocar um fio de azeite na frigideira. E vou colocar a proteína aqui. Olha que música bonita. Olha que música bonita. Aí primeiro eu coloquei o azeite. Agora eu vou vir com uma colher de manteiga. Porque o azeite ou o óleo, ele aguenta mais tempo de fogo do que a manteiga. Vou colocar aqui. Agora, gente... O cheiro não é nada agradável, eu vou perceber que não... Nossa! O Supermax tá aqui assim só... Só em oração. Já fecharam o estúdio, já? Fecharam, passaram a chave, já? Tá aqui, você vai deixar ele aqui quietinho. Daqui a pouco a gente vai virar. Aquela batata que você tem em casa, que tá lá na sua... Na sua geladeira, que você não sabe o que vai fazer. Você vai passar ela no fatiador. Ou se tiver prática pra cortar na faca, vai lavar bem. E vai fritar ela em óleo... Óleo quente. Vai ser uma batata frita. Simples. Aqui é mais ou menos uma guarnição de churrasco. Que você vai comer por aí. Sempre é a mesma coisa, né? Maionese, farofa, molha campanha e tal. Eu vou dar uma opção. O programa vai dar pra você uma opção diferente. E algo simples de fazer em casa. Eu vou pegar agora aqui uma frigideira. Vou colocar mais uma vez um pouco de azeite. Tá, óbvio, que generoso. Você vai pegar aqui três ovos. Lembra daquele bom ovo mexido que você comia de manhã em casa, no café da manhã? Você vai fazer ele. Colocou aqui. A frigideira já tá quente. Vai começar a fazer aquele ovinho mexido que a mãe manda a gente fazer na hora do almoço. Ou no café da manhã. O ovinho aqui com sal. Mais um pouquinho de pimenta. Aqui eu tenho aquele tempero, um caldo de legumes, só que ele em pó. Você acha isso num bom mercado. Você vai dar mais um toquinho aqui. E vai mexer. Enquanto isso, já tá a proteína quase lá. Uma coisa que eu aconselho a você em casa, é que não venha com aquele garfo e fure a carne. E fure. Senão você vai tirar todo o suco de bom que tem dentro da proteína. Você só precisa virar o grelhado uma vez só. Você colocou um lado, você marca quatro minutos e meio a cinco. Depois você vem e faz isso aqui. Meu, meu, meu pai. Olha como tá ficando lindo. Daqui mais quatro minutos é só tirar e colocar no prato. Não precisa ficar que nem um louco. E quem vai fazer é o fogo, não sou eu. Eu só tenho que esperar o tempo que a proteína vai chegar onde tem que chegar. E aqui tá o ovo mexido. Ó, a situação tá difícil aqui, gente. Tem gente chorando aqui. Tem gente já chorando aqui, chefe. Ó. Chorar é bom, faz bem. Comidifica os olhos. Aqui o ovo mexido já tá quase... O bom dessa comida é que você vai fazendo, já vai sentindo a presença de Deus. Ó, certeza. É a comida sensorial. Aqui. Agora eu vou vir... O ovo já tá quase lá. Ah. Eu vou vir agora com um pouco de creme de leite. Isso aqui na França eles chamam de ovo mexido albavese. Que é um ovo mexido mais cremoso. Ah. Eu vou colocar aqui. E vou mexer mais um pouquinho. Você acha que é legal fazer com fogo assim mais baixinho o ovo? Não, assim o ovo tá aqui. O caso foi uma competência minha. Eu tenho que botar ele mais quente, foi boa a sua observação. Ah, é aqui. É aqui, não. Aqui, ó. Não é que eu tava travado. Ah, tá. Agora vai. Tem fogo aqui até agora. Ah, tá. Porque eu fiquei pensando assim, bom, ele deve ter alguma preferência do... Não, foi eu que botei baixinho aqui. Uma incompetência da minha parte. Mas já tô resolvido, tá? Não, não é isso. É porque a gente quer aprender com o tio. Tô brincando. Mas foi muito boa a sua observação. Tá aqui, ó. Ele já tá quase aonde eu quero chegar. Eu vou vir agora com um pouco de salsinha. Salsa fresca, batida. E esse prato aqui, ele sai toda terça, quarta-feira lá no restaurante. Queria mandar um abraço pra toda a minha equipe que tá lá agora. Eu tô aqui, mas eles estão lá trabalhando. Tá rodando aí no vídeo os contatos do chefe. Vai tá lá o contato do site do restaurante. Se você quiser almoçar bem, comida honesta, comida justa, você vai conseguir lá. Aqui já tá na textura que eu quero ficar, tá vendo? É esse site aí, chefe? Isso, www.restaurantepatrio.com.br. Fica no Buenos Aires, no centro, número 93. Melhor da culinária agora no centro. Samba na passada teve uma matéria comigo no Jornal de Grande Circulação do Rio. Eu vi, eu vi. Fiquei feliz. E queria agradecer, principalmente você, que sempre abriu espaço aqui pra mim. Onde eu, muitos anos atrás, a Letícia, a Dani, que sempre me receberam muito bem aqui. Que sempre, as vezes que eu estava ocupado, que eu não podia vir ou não, sempre deram o jeito de vocês. Pronto, aqui tá como eu queria onde chegasse. Agora eu vou fazer a chamada gordice. Eu vou pegar isso aqui. Gordice? Gordice. Eu vou colocar em cima dessa batata. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Isso aí é a gordice. Isso é uma gordice do Chef Léo. Não tem problema, não. Pra não falar em gordice, não veio, tá vendo? Meu Deus. O Super Max, ele tá... Isso. Agora, como um bom quase ex-gordo que se preze... Ó, ele tava de joelho, gente. Tá orando aqui, gente. Orando aqui. Agora, como um quase ex-gordo que se preze, a gente vai pegar uma boa, generosa colher de parmesão e vai vir em cima do ovo ainda quente. Meu Deus do céu. Bem generoso, bem... Você é uma gordice, né, Pastor Ronaldo? Aqui, eu venho mais salsinha. Na verdade, a papa gramarro já tá pronta. Agora, eu fecho aqui, como eu falei, se passaram quatro minutos e alguma coisa, eu venho agora com a generosa pedaço do bife de ancho e vou colocar aqui. Jesus! Agora, esse prato aqui é pra quantas pessoas? Ah, isso aí dá pra uma família, assim, de uns 17 pessoas comer tranquilo. Agora, eu venho aqui com aquela colher daquela manteiga que ficou no fundo. Gente, olha isso, gente. Quantas pessoas, gente? Ó, o Bruno tá falando quantas pessoas, só ele. O Bruno tá dizendo, eu? Pronto. Tá. Só isso. Você já tem uma refeição completa, nutritiva. Gente, olha o seguinte. Então, já tô indo pra casa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Já tá aí. Você vai ver que é algo simples, extremamente saboroso. Olha, vou te contar, hein. Se você quiser comer mais dele, toda quarta-feira lá no restaurante. Toda quarta tá lá no restaurante. Cada dia eu boto, é um restaurante, todo dia tem um prato internacional. E de quarta-feira é esse aí. Argentino. Argentino. Amanhã eu tenho um nacional que é um camarão pimenta rosa com arroz de coco. Eu fiz até alguns anos atrás aqui. Ficou muito bom. Gente, temos que ir lá nesse... Roda aí de novo esse endereço aí desse restaurante maravilhoso que o chefe Leonardo está. Então é www. Restaurantepatrio.com.br Que é o restaurante que você tá... Isso. O endereço eletrônico que você... Aí confere o endereço do local lá, centro da cidade. Tá tudo no centro da cidade, como chegar, como fazer uma reserva. Se quiser falar comigo, alguma sugestão, reclamação... Não, reclamação não. Reclamação, não tem condição de reclamar. E falar comigo lá que você tem esse prato de uma forma reduzida, né. Aí na... Ih, Bruno, de forma reduzida desse prato... Mas aqui dá pra as quatro pessoas comerem, né. Ah, não enxerga isso. Não enxerga, não consegue enxergar essa possibilidade dessa forma reduzida. Mas é bem servida, é bem servida. Ó, no vídeo você acompanha agora todos os ingredientes que você precisa pra fazer o ancho com papas gramarro. Gramarro. Você vai precisar de uma batata média Asterix ou batata inglesa, óleo pra fritar, 300 gramas aproximadamente de parmesão, 3 ovos, 200 ml de creme de leite, sal, pimenta a gosto, uma colher de manteiga, salsinha picada e dois bifes de contrafilé ou ancho ou chorizo argentino. Porque é fácil de achar. Hoje não tá tão difícil de achar esse tipo de carne. Chefe, o que dizer? Nada, senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Você é benção, você é benção, você é benção. E ver o seu sucesso nas redes sociais é o nosso sucesso também. Eu que agradeço. Ver a sua vitória é a nossa vitória. Que bom, que bom, que bom. A sua vitória é a nossa, com certeza. Com certeza, acredito nisso. Que já há muito tempo que eu venho aqui fazer esse programa e sou sempre muito bem recebido pela senhora, pelo pessoal da produção. Senhora, esqueci, senhora, é o hábito. Eu fiquei muitos anos no exército e sim senhor ou não senhora, meio complicado. Tá bom, então tá, né? Não tem nada a ver com idade, é respeito, a matéria, é respeito. A situação, pastor Ronaldo. Obrigado, pastor, obrigado. Com respeito. Com respeito. Obrigado, obrigado. Com respeito. Entrou num momento crucial, assim, ó. Já ia me enrolar toda. Saída, crinei um leão da montanha. Saída pela esquerda. Eu ia me enrolar toda, ele entrou na hora. Você que tá fazendo aniversário hoje, felicidades. Tá aí no vídeo o seu presente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. É o Salmo 37, versículos 5 e 6. É assim, com essa musiquinha que a gente termina esse bloco, um super take aqui do Supermax. Já, já a gente volta. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.